Você conhece todo o potencial dos formulários dentro do Notion? Bom, meu nome é Carlos e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas de utilizar os formulários do Notion. A primeira forma que nós podemos utilizar os formulários do Notion é com cadastro de leads. Pensa na seguinte hipótese, você presta alguns tipos de serviço e disponibiliza um formulário para que as pessoas se cadastrem ali e cheguem até você para que você entre em contato. Então, clicando aqui no nosso exemplo, a gente vai verificar que eu tenho uma base de dados. Nela eu tenho o nome do lead, tipo de serviço, faturamento, objetivo, maior dor, uma pergunta se ela conhece o Notion ou não, telefone, e-mail, data de cadastro e status. Então, aqui é uma base de dados onde eu faço a minha gestão dos meus leads. E para ela, eu criei um formulário onde os meus leads podem se cadastrar automaticamente. E nesse formulário que eu tenho aqui, né? Então, o título dele, que é o briefing, o nome para a pessoa preencher, o telefone, o e-mail, o tipo de serviço que ela quer escolher, né? Aqui, por exemplo, consultoria ou projeto. O faturamento, então, aqui é uma pergunta classificadora, né? Por exemplo, que eu trouxe para o meu formulário. Você poderia trazer qualquer uma outra pergunta que faça sentido, né? Para a pessoa selecionar o objetivo com essa prestação de serviço que ela deseja, qual é a maior dor dela atualmente, se ela conhece o Notion ou não. Então, aqui, para o meu formulário de serviços, eu acredito que é o suficiente essas perguntas. Então, criei esse formulário. E aí, para eu enviar para as pessoas, eu venho em compartilhar. Clico aqui e deixo qualquer pessoa com link público. Clico aqui em copiar formulário. E agora, eu posso enviar esse link para os meus clientes. Colei o link aqui no navegador, só para vocês verificarem como vai ficar. Então, é assim que o seu cliente vai ver essa tela para preencher o formulário. Aqui, ele vai colocar o nome, telefone, e-mail, tipo de serviço, faturamento, objetivo, dor, e se ele conhece o Notion sim ou não. E ele vai clicar em enviar. Vamos preencher um exemplo. Carlos, telefone. Vou colocar um telefone aleatório. Carlos, arroba, e-mail, ponto com, serviço, projeto, até 10 mil, objetivo, organizar minha empresa, qual maior dor, falta de processos. E se eu conheço o Notion, sim, mas não utilizo. Por exemplo, vou clicar em enviar. Pronto, o seu cliente já enviou a resposta. E agora, quando você abre o formulário, já está aqui, ó, cadastrado esse novo lead. E aí, aqui dentro do card dele, você pode, por exemplo, verificar as informações, né? E aqui, pode mudar os status ou adicionar alguma observação. Além disso, você também pode fazer a gestão desse lead aqui por essa tabela, né? Então, por exemplo, já entrei em contato e vou aqui adicionando as informações. Enfim, então, essa é uma forma muito interessante de você estar utilizando o formulário do Notion dentro da sua empresa para cadastro de leads. Uma outra forma é quando você vai abrir um processo seletivo, vai recrutar novos colaboradores para o seu time. E aí, você pode abrir um formulário de vagas de emprego. Aqui, eu já tenho também uma base de dados. Tem alguns exemplos aqui já criados, né? Mas, o que eu tenho de informação para esse exemplo do formulário. Então, o nome do candidato, e-mail, telefone, né? Que são as formas que a gente vai entrar em contato. Qual o cargo pretendido. O status aqui para o seu time ou para você fazer um acompanhamento, né? A data que foi feita essa candidatura. A fonte, então, por onde a pessoa veio, né? Onde ela localizou essa vaga. E um pouco sobre a pessoa, né? Então, uma opção para ela descrever um pouco as informações dela. E, por fim, uma opção aqui para ela colocar o currículo, né? Um link. Então, por exemplo, eu adicionei um ícone. Coloquei o nome, né? Vaga CCN. Uma descrição sobre a empresa. E aqui já vem as perguntas para esse formulário. Nome do candidato, e-mail, telefone, cargo pretendido. Então, aqui ele vai conseguir selecionar os cargos disponíveis. Sobre você, né? Então, para a pessoa descrever ali as habilidades, experiências. O currículo. Então, aqui para ela colar um link, né? Desse currículo. E por onde ela veio, nessa fonte da candidatura. Se ela encontrou pelo LinkedIn, site da empresa, indicação. Enfim. O que é interessante aqui, todas as perguntas são obrigatórias. Menos a fonte da candidatura. Caso ela não queira preencher, não precisa. O currículo, na verdade, eu vou até adicionar uma observação aqui. Coloque o link do seu currículo ou LinkedIn. Beleza. Então, aqui também já fica essa opção aqui para a pessoa preencher, né? Seja o link do currículo ou do LinkedIn. O que é interessante aqui agora, quando eu clico em compartilhar formulário, seleciono público, copio o link e colo novamente no navegador. Vou colar em cima desse aqui. Aqui já carregou, né? A nossa vaga CCN aqui. Então, formulário para a candidatura dessa vaga. E aqui também, como vocês podem verificar, todas essas perguntas para a pessoa responder sobre você. Aqui um link para ela colocar o currículo e a fonte da candidatura por onde ela veio. Então, também é uma opção muito interessante e quando a pessoa preenche, ela vem aqui para a sua tabela de candidatos. Então, aqui você vai conseguir, no caso, mudar os status. Acabou de receber. Então, vai estar como recebido, está em análise, entrevista marcada, contratado ou rejeitado. E aqui, a propriedade de data de candidatura. Então, automaticamente, quando a pessoa se candidatar, vai já vir essa propriedade criada. Enfim, então aqui, também é uma função bem interessante para você utilizar dentro da sua empresa aí, quando você for fazer processos seletivos. Utilize o formulário do Notion, que ele vai ajudar muito vocês a coletar esses currículos e candidatos. Nossa outra forma aqui de formulário é solicitações de pagamentos e reembolsos. E essa aqui, já é pensando para utilizar mais internamente dentro da empresa. Então, as duas primeiras formas ali. Cadastro de leads é para uma forma externa. Vagas de emprego também é para usuários externos. Agora, seriam para usuários internos da sua empresa, seus colaboradores. Vamos imaginar que na empresa de vocês, existem ali, por exemplo, representantes que fazem viagens. E eles precisam solicitar reembolso dessas viagens. Seja de alimentação, de hospedagem ou até mesmo combustível. Então, tem esse formulário aqui para que as pessoas internas do time possam responder. E como funciona ele? Então, aqui tem uma propriedade de descrição, uma questão de notas, anotações para a pessoa adicionar mais informações, valor, o tipo da despesa. Então, se é uma entrada, às vezes a pessoa recebeu esse valor e precisa enviar para o financeiro que foi recebida essa entrada. Um reembolso, então, caso a pessoa fez uma viagem, gastou ali com hospedagem e a empresa vai reembolsar. Ou, às vezes, só uma despesa da empresa mesmo que alguém está querendo lançar ali para o financeiro fazer essa gestão dessa informação. Então, tem aqui a data de vencimento para a pessoa preencher. O comprovante, então, para ela anexar. Então, seja uma nota fiscal, seja um recibo. O departamento, da qual essa pessoa faz parte, a data de solicitação, quem é o solicitante e o status. O status aqui seria mais para o departamento financeiro da empresa fazer esse acompanhamento. Qual que é a ideia aqui, então? Temos também o formulário, né? Então, solicitações de pagamentos e reembolsos. Quem é o solicitante? Então, aqui a pessoa que estiver solicitando para ela digitar o nome dela. Qual que é a descrição desse item? O valor, tipo, se é uma entrada, reembolso ou despesa. Os departamentos, data de vencimento, o comprovante e alguma observação. Anotações aqui. Aí, existem formas que você pode estar utilizando esse formulário. Quando eu venho compartilhar, por exemplo, eu posso deixar qualquer pessoa da equipe. Então, só quem estiver dentro do meu espaço de trabalho como um membro vai poder preencher esse formulário. E aí, aqui, pode ser respostas anônimas ou não. E aí, sobre o acesso ao envio, né? Então, essa pessoa não vai ter acesso, vai poder visualizar, pode comentar, pode editar ou acesso completo. Por exemplo, aqui, eu vou deixar como pode visualizar. Vou copiar o link desse formulário. E aí, vamos voltar aqui nessa página e vamos supor que eu vou criar uma página aqui específica para isso. Então, solicitações do financeiro. Aí, eu vou vir nessa página, colar o link e incorporar. Pronto. Agora, os meus colaboradores poderão, aqui dentro do meu próprio Notion, utilizar essa página para fazer essas solicitações. Então, solicitante aqui. O Carlos. Descrição. Vou colocar aqui café. Valor 45. Então, é um reembolso. Eu sou do setor de administrativo. Data de vencimento. Então, caso for algo que você precisa receber logo ou que tem uma data para vencer, né? Se fosse uma despesa, você poderia preencher a data ali. Eu vou colocar no dia de hoje. E o comprovante, eu não tenho. E a anotação também não. Vou clicar em enviar. Qual vai ser o problema aqui? Ele vai pedir um comprovante. Então, vou anexar um arquivo aqui aleatório do computador só para que eu consiga enviar essa resposta. Bom, anexei uma imagem aqui. E agora, eu vou enviar. Pronto. Já enviei aqui internamente dentro do próprio Notion da empresa. Consigo ver a resposta, né? Se eu clicar aqui para ver a resposta, ela vai estar aqui, né? O tipo, quem é o solicitante, o departamento, o valor. Se clicar nos três pontinhos aqui, eu vou conseguir ver a imagem que eu anexei, as datas e o status. Enfim, então, é uma questão bem legal. E agora, quando vem aqui na tabela, vai estar aqui, ó. Café, as informações preenchidas, tudo aquilo que estava disponível ali no formulário, né? E o status pendente. Então, o seu financeiro vai poder fazer a gestão, aí o controle desses pagamentos e reembolsos solicitados por qualquer pessoa do seu time. Novamente, existe a opção de qualquer pessoa que esteja dentro do espaço de trabalho. Ou eu posso deixar aqui qualquer pessoa com link. Aí vai ficar público. Independente se a pessoa é um membro ou não do meu espaço de trabalho, ela vai conseguir preencher esse formulário através do link. Então, também poderia gerar um link colando aqui em uma guia do navegador. Pronto, também já está disponível esse formulário aqui de reembolso. Então, é uma opção bem legal também para vocês utilizarem na empresa de vocês, essa parte de solicitação de pagamentos e reembolsos. Vou apagar essa paginazinha aqui. Vamos para o nosso próximo formulário, que é o formulário de solicitação de pedidos. Esse formulário aqui, ele é muito, muito interessante. Para quem trabalha, às vezes, de freelancer, tem um negócio pequeno ali que está começando e quer ter uma forma de gerenciar os pedidos, né? Ou solicitações de pedidos de novos clientes. Essa daqui é uma solução muito, muito interessante para vocês. Então, clicando aqui, eu tenho um formulário aqui, né? Uma base de dados. Nessa base de dados, quais informações que eu tenho? Nome do cliente, telefone, e-mail, como sempre, nessas informações. Quando se trata de alguma pessoa que você vai entrar em contato, é sempre importante ter, para que você consiga, de fato, entrar em contato com essa pessoa depois. Então, aqui tem o tipo de serviço, por exemplo, que eu presto. O objetivo que a pessoa gostaria com esse meu tipo de serviço. Se ela possui uma referência ou não. Arquivos e mídias de referência, caso ela possua. Prazo desejado. Observações adicionais. E aqui seriam duas informações para eu controlar, né? Que seriam os status e o valor do orçamento. Quando eu venho no criador do formulário, eu percebo que é um formulário para solicitação de pedidos. Então, tem aqui, né? Nome, e-mail, telefone. O tipo de serviço que a pessoa gostaria de contratar. Então, aqui eu tenho três tipos de serviços. O objetivo desse material que ela está contratando. Se ela possui alguma referência. Os arquivos. Prazo desejado. E observações adicionais. Então, esse formulário vai ser para ela solicitar um pedido para você. E a parte interessante, na verdade, vem agora. Como a gente sabe, no Notion, é possível a gente criar sites de forma gratuita. Então, você pode criar um site para o seu negócio. Para a sua prestação de serviço. Aqui eu fiz um exemplo. Eu peguei a inteligência artificial ali. Criei um exemplo fictício para vocês. Mas só para mostrar a possibilidade que a gente pode ter com o formulário. E como ele pode te ajudar no seu negócio. Então, aqui ele criou uma empresa fictícia aqui. Estúdio Pixel. Na Estúdio Pixel, criamos designers personalizados. Que dão vida a sua marca. Então, aqui somos especializados em artes digitais. Os nossos serviços. Artes para redes sociais. Criação de identidade visual. Materiais impressos. Aí, aqui coloquei uma parte de depoimentos. Caso você tenha. Então, você poderia colocar alguns prints aqui. E aqui embaixo, os pedidos. Então, tem algumas informações. Preencha o formulário de pedidos abaixo. E vamos entrar em contato para combinar os próximos passos em até 24 horas. E qual a ideia aqui? Que o seu cliente, a pessoa que esteja interessada no seu serviço. Preencha aqui aquele formulário que a gente viu ali na página de trás. E ela preenchendo esse formulário. Já cai ali para você. E você já consegue fazer um atendimento. Então, olha que bacana que é essa função aqui do formulário. E só mostrando para vocês como vocês podem fazer com esse site, né? Vocês vão vir aqui em compartilhar. Publicar. Desmarquem essa opção aqui, o duplicar como modelo. Então, eu vou desmarcar aqui. E, basicamente, eu vou clicar aqui em ver site. Quando eu clico em ver site, já está aqui o meu site. É isso que o seu cliente vai ver. Lógico, se o computador dele tiver ali a opção de modo claro, essa página vai estar no modo claro. Se estiver no modo escuro, vai estar no modo escuro. E, na verdade, você também pode personalizar isso. Então, aqui você consegue escolher se é sistema claro ou escuro. No caso, se eu deixar claro... Vamos atualizar a página aqui. Olha, já mudou para claro aqui. E agora ficou nessa versão, né? Modo claro para o seu cliente, né? Fica definitivo assim. Enfim, pessoal. Essa aqui era só mais uma demonstração do que é possível fazer com os formulários do Notion. Também demonstrando como eu despublico o site. É só eu clicar aqui. Pronto. Já não está mais disponível esse site. Beleza? Então, é uma função bem interessante também. E, por fim, é mais uma função interna da empresa. Seria, por exemplo, os chamados de TI. Então, pensa que a sua empresa ou o seu negócio ali tem vários setores. É um escritório físico. E tem um setor específico de TI, onde ele resolve os problemas de instalação de aplicativos, impressora, se deu problema na internet. Então, a gente criou um formulário aqui de chamados de TI. E aqui tem o título do chamado, o tipo de problema, o status, né? Que daí essa pessoa do TI vai gerenciar esses status, prioridades, quem é o solicitante, quem é o responsável que vai resolver esse problema, a data de abertura desse chamado, a data de resolução e a descrição desse problema. E aí, aqui, no criador de formulário, eu tenho ele aqui, ó, solicitação de suporte, título do chamado, descrição, tipo do problema, se é um bug, um erro, um problema de acesso, se é um novo recurso que aquela pessoa está querendo, uma dúvida ou se é alguma outra coisa, qual é a prioridade que essa pessoa considera. Lógico, depois a pessoa do TI ali pode alterar essa prioridade. E quem é o solicitante? Novamente, essa é uma ferramenta que o ideal é que ela seja utilizada internamente na empresa. Então, aqui, quando a gente vem compartilhar o formulário, a gente vem em qualquer pessoa da equipe CCN, que seja um membro, com um link. Eu posso personalizar aqui o acesso após o envio, né? Se ela vai editar depois, visualizar ou comentar, vou deixar sem acesso, copiar o link desse formulário e criar uma página para essas solicitações do TI. Solicitações de TI. Copio o link, incorporo. E agora eu também tenho uma página aqui para as pessoas do meu time solicitarem suporte ao TI. Aqui, ó, a opção de solicitante. Então, olha que interessante. A gente consegue preencher aqui quem é a pessoa que solicitou. Então, essa daqui também é algo bem legal que tem a opção da gente ter dentro dos formulários. Enfim, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente mostrou cinco formas diferentes para vocês estarem utilizando os formulários do Notion. Caso você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, curte, se inscreva no canal. E caso tenha interesse nos nossos serviços, nós temos cursos de Notion, templates e consultoria. Bom, pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos. E aí Tchau.